Então, por último, eu vou falar para vocês sobre o PPR-Gama, que é o terceiro dos PPRs que ficou faltando falar. Então, nos últimos vídeos eu falei sobre o PPR-Alpha e o PPR-Delta, que são PPRs que têm funções relativamente parecidas, envolvidas com catabolismo de ácidos graxos. E agora eu vou falar do PPR-Gama, que como se vocês lembrarem lá do início do PPR, que eu mostrei aquela árvore filogenética, com a evolução dos genes, o PPR-Gama estava um pouco separado. Então, isso já indica para a gente que talvez não seja tão parecido como os outros dois, e ele de fato não é, como eu vou mostrar para vocês. Estou começando pelos ligantes. Quem é o ligante de PPR-Gama? A gente não sabe ainda quem é o ligante andógeno, então a gente chama o PPR-Gama de um receptor órfão, ou seja, a gente não sabe quem é o ligante natural dele. Tem alguns candidatos. Então, nesse trabalho aqui, olhando o PPR-Gama, há diferentes métodos para medir a interação entre PPR-Gama e algum ligante. Alguns desses métodos mostram que PPR-Gama é capaz de se ligar em ácidos graxos insaturados, especialmente mono e poliinsaturados. Mas, em alguns pedaços não são concordantes, outros não foram testados. O principal ligante, o principal candidato a ligante seriam ecosanoides. A maior parte, talvez a maior parte dos ensaios concordem que ecosanoides são capazes de se ligar no PPR-Gama. Por que a gente fala que a gente não bate o martelo de que os ecosanoides são os ligantes em vivo de PPR-Gama? Porque esses testes in vitro usaram concentrações não fisiológicas, concentrações altas de ecosanoides para mostrar a ligação de PPR-Gama. Então, a ideia é que o KD é alto demais para você ter um fator fisiológico. Os ecosanoides nunca chegariam em concentrações altas o suficiente a princípio na célula para conseguir ativar o PPR-Gama. Então, a gente não tem certeza de quem é o ligante endógeno, mas, de novo, deve ser algum tipo de lipídio devido à estrutura do domínio de ligação ligante, que é parecido com os outros PPR-Gama. Então, a gente sabe que em vitro, ácidos graxos, mono e poliinsaturados são capazes de ligar, e ecosanoides são capazes de ligar, mas o ligante natural a gente não consegue bater o martelo ainda. Quais são os genes regulados com o PPR-Gama? Lembra que o PPR-Gama é expresso principalmente no tecido adiposo. Então, isso aqui é um adipócito teórico. Então, você vai ter PPR-Gama regulando lipoproteina lipase, então, aumentando a quebra de lipoproteinas na região dos adipócitos para aumentar a liberação de ácidos graxos. Regula também proteínas envolvidas com a absorção dos ácidos graxos, então, FABP, FAD, CD36, então, você vai aumentar a absorção de ácidos graxos. Vai aumentar também a expressão de ácido graxos sintetase, para transformar esses ácidos graxos em ácido graxos e as enzimas envolvidas com a síntese de triglicerídeos. Além disso, você vai ter um aumento de expressão de ácido graxos sintetase, que vai aumentar a síntese de novo de ácidos graxos, então, a transformação de glicose em ácidos graxos diretamente. Além disso, você vai ter um aumento da síntese de glicerol, que é importante para ser usado como parte estrutural dos triglicerídeos. Lembre-se, o criaço do glicerol é um glicerol com três ácidos graxos ligados a ele. Então, você vai ter um aumento de fosfinol piruvato carboxyquinase, envolvido com gliconeogênese, e também uma enzima muito importante, que é a glicerolquinase, que eu vou falar mais rapidamente para vocês. O que é a glicerolquinase é importante? Por que eu vou chamar a atenção para ela especificamente? Os agonistas de PPR-GAMU na clínica, eles são usados como antidiabéticos, tá? E a glicerolquinase tem um papel importante nesse processo. Por quê? Se você considerar em uma situação normal, tá? Quando você tem um estado alimentar, situação de insulina, tá? Você vai ter um estímulo para o adipócito estocar lipídio, tá? Então, você vai ter, de novo, captação de ácido graxo via lipoproteina lipase, além disso, síntese de glicerol através de glicose, e também você vai ter uma atividade de glicerolquinase, que transforma o glicerol diretamente em glicerol trifosfato. O glicerol trifosfato junto com o ácido graxo transforma em triácido glicerol. Numa situação alimentada. Numa situação de jejum, então, você vai ter estímulo de lipólise, né? Então, a TGL, o que faz o hormônio sensível. Você vai ter a quebra do seu glicerídeo e liberação de glicerol e ácido graxo. Esse glicerol e esse ácido graxo são jogados para fora da célula. O glicerol vai para o fígado e vai ser convertido em glicose através de gliconealgênese. E o ácido graxo vai para o músculo para ser usado como fonte de energia, tá? O problema é que em situações, por exemplo, no paciente diabético, você mesmo, como o paciente está resistente à insulina ou não tem insulina circulante, mesmo em situações pós-prandeais, você tem sinalização de glucagon. Então, você tem sempre um aumento da liberação de glicerol e de ácido graxo, porque ele está sempre fazendo lipólise. Esse glicerol vai para o fígado e gera mais glicose. Então, você aumenta a glicemia, causa hiperglicemia no paciente. E esse excesso de ácido graxo circulante aumenta a resistência à insulina. Então, como é que, pelo menos em parte, os agonistas de PPR-GAM usados na clínica resolvem esse problema? Primeiro, tem o efeito colateral, que vai ser importante, que é aumentar esse agonista e estimula ainda mais a síntese de lipídio. Então, o efeito colateral que esse medicamento vai ter é aumentar o peso do paciente. Por que isso acontece? Porque todos aqueles genes que eu falei antes que são ativados por PPR-GAM, então você vai ter um aumento da síntese de lipídio. Então, você vai ter mais entrada de ácido graxo, mais conversão de glicose em glicerol-3-fosfato e maior atividade de glicerol-quinase. Isso tudo aqui estimula, olha a setinha que está mais grossa, e estimula o acúmulo de triglicerídeos. Quando que PPR-GAM vira vantagem? Numa situação de lipólise ou no diabetes. Por quê? Você vai ter um estímulo constante, como eu falei em cima aqui, um estímulo constante de lipólise, só que você também vai ter sempre uma atividade alta de glicerol-quinase. Então, quando a lipase hormônio sensível libera glicerol-gácido graxo e você tem esse processo, esse excesso de síntese de glicerol-quinase vai fazer com que você rapidamente transforme o glicerol em glicerol-3-fosfato. Esse glicerol-3-fosfato não vai ser secretado para fora da célula, mas a célula vai acabar pegando esse ácido graxo que acabou de ser liberado e transformando isso aqui de novo em triglicerídeo. Então, você gera um ciclo fútil de lipólise e síntese de triglicerídeo. Por que isso aqui é bom? Porque você reduz a quantidade de glicerol que é secretado para o plasma, ou seja, você tem menos glicerol no fígado para fazer glicaneal-gênese, então você consegue controlar, pelo menos em parte, a glicemia. E, além disso, também você libera menos ácido graxo para o plasma. Então, com menos ácido graxo no plasma, você tem menos efeito tóxico, você tem menos resistência à insulina. Então, você consegue controlar também um pouco da resistência à insulina. Esse é um dos mecanismos pelos quais os agonistas de PPR-Gama agem para controlar o diabetes. Além daqueles genes envolvidos com síntese de lipídio, o PPR-Gama também está envolvido com outras questões que são importantes no tecido adiposo de modo geral. Então, o tecido adiposo não faz somente síntese de lipídio, ele também faz lipólise e ele também faz termogênese, especialmente no tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco está especializado em acumular gordura, mas o tecido adiposo marrom também depende do PPR-Gama, que também é um tecido adiposo, mas ele tem funções bem diferentes do tecido adiposo branco. Então, o PPR-Gama pode ter funções que parecem ser contraditórias, mas, na verdade, é porque os tecidos ongelagem têm funções um pouco diferentes. Então, quando você dá rusa glitasona, que é um agonista de PPR-Gama, que é usado na clínica, no tecido adiposo marrom você tem um aumento da expressão de ATGL, você tem um aumento da expressão de CGI-58, que é um coativador de lipase, se vocês lembrarem, e você também tem um aumento de expressão de monossilgliceral lipase. Então, você tem um aumento de expressão de várias lipases de tecido adiposo marrom induzidas por PPR-Gama. Ali, você tem um aumento de termogênese, então, se você dá para o tecido adiposo marrom, você dá rusa glitasona, agonista de PPR-Gama, junto com o norepinefrina, você tem um efeito sinérgico. Eu falei disso para vocês na aula de tecido adiposo. Então, você tem que, com o norepinefrina mais rosiglitasona, você tem um aumento da quantidade de PGC1-alfa, que está envolvido com síntese de mitocôndria, e um aumento de UCP, que está envolvido com termogênese. Então, você tem um aumento, um símbolo de termogênese do adiposo. E PPR-Gama tem havido com diferencição de adiposos, tanto de tecido adiposo branco quanto de tecido adiposo marrom. Então, PPR-Gama é essencial para você ter tecido adiposo no organismo. Sem PPR-Gama, você não teria novos adiposos sendo formados. Então, se você olhar aqui, também de novo, tratamento com o rusa glitasona, que é o agonista de PPR-Gama, você vê que você tem um aumento da massa do tecido adiposo branco, mas isso não quer dizer simplesmente que você tem mais lipídios. De fato, você tem mais lipídios. Você estimula a síntese de triglicerídeos, de triglicerídeos nesse tecido adiposo branco, então ele está mais gordo. Mas ele não está só mais gordo. Você não tem só um aumento de gordura. Se vocês olharem, você também tem um aumento da quantidade de DNA nesse tecido adiposo, porque você tem uma quantidade maior de células presentes. Então, você não tem uma hipertrofia do tecido adiposo branco. Ele não faz com que a gente mais gordo. Você tem uma hiperplasia. Você tem um aumento da quantidade de células. Isso indica que o PPR-Gama está aumentando a quantidade de adiposos presentes ali. Então, você tem que lembrar também, lembra da aula de tecido adiposo e da aula de diabetes que vocês tiveram em algum momento, pelo menos em metabolismo integrado, quem já fez, que conta a maior quantidade de células que você tem no tecido adiposo branco mais saudável que o tecido é. Então, um tecido hiperplásico, com mais células, ele é muito mais saudável do que um tecido adiposo hipertrófico, com células muito grandes. Células muito grandes, você tem menor oxigenação, você pode ter necrose, inflamação, resistência à insulina. Então, o mesmo tamanho de tecido, mesma massa, mas com mais células, ou seja, mais células menores, você vai ter um tecido mais saudável com uma menor chance de diabetes. É assim também que PPR-Gama ajuda no tratamento do diabetes tipo 2. O que acontece, então, se eu fizer um camundongo, começar a modificar, reduzir a atividade de PPR-Gama, nocaute, por exemplo. Aqui eu não tenho um nocaute direto, o que eu tenho aqui é um camundongo héteros e goto, que eu chamo de uma deleção parcial. Então, lembra que para cada gene você tem dois alelos, um que você recebe do pai e um que você recebe da mãe, e que no caso eu tenho um camundongo héteros e goto, ele só tem um dos PPRs que foi deletado de um dos alelos. Então, ele só tem um alelo que ele deveria ter, dois. Isso faz com que, na maioria das vezes, você tenha metade da atividade daquela proteína. Então, em grosso modo, aqui eu tenho um camundongo que tem metade do PPR que ele deveria ter. O que acontece com esse camundongo? Primeira coisa que a gente vê é que ele tem uma redução da massa de posa. Pera de se esperar, porque você vai ter menos PPR. Então, aqui a gente vai comparar sempre a barrinha número 2, do meio, que é o camundongo selvagem, com a barrinha 3, que o camundongo tem metade da atividade de PPR gamma. Então, se você olha a quantidade de tecido de posa, ele tem menos. Se você olha o homeostase de glicose, você vê que ele tem um aumento da tolerância à glicose e um aumento da sensibilidade à insulina. Então, se você faz aqui um teste de tolerância à glicose e você olha a glicemia do camundongo, ele é menor, ou seja, ele consegue controlar a glicemia mais rápido, então tem maior tolerância à glicose, e ele faz isso precisando de menos insulina. Se você olha a insulina durante o teste de tolerância à glicose, ele usa menos insulina para manter essa glicemia mais baixa. Então, também, além de maior tolerância à glicose, ele é mais sensível à insulina. Se a gente olha o fígado desse camundongo, o fígado também é mais saudável. Então, você tem uma redução da quantidade de gordura no fígado total, então tem menos gordura hepática. Se você olha a expressão dos genes, você vê que, quando eu olho os genes envolvidos com transporte e oxidação de ácidos graxos, eu tenho um aumento da expressão desses genes, então aqui eu tenho um aumento da expressão de FAT e C26, eu tenho um aumento de acilcal oxidado, eu tenho um aumento de UCP. Então, esse tecido de pulso está captando, esse fígado está captando mais gordura e oxidando mais gordura. Por outro lado, eu tenho uma redução de genes lipogênicos. Então, eu olho o SRBP1, eu tenho uma redução de expressão, estereo e o quadra saturado tem uma redução de expressão. Eu tenho um fígado, então, com uma capacidade, teoricamente, com uma capacidade lipogênica menor. Isso aqui é expressão gênica, tá? Se eu meço bioquimicamente, eu, de fato, vejo isso. Então, se eu meço a capacidade lipogênica do fígado, ela é menor, e se eu meço a capacidade de oxidação de ácidos graxos, ele é maior. Então, esse camundongo, ele parece ser mais saudável, e tem um pouquinho menos cisadiposo, ele é mais magro. O meu estado de glicose, ele é melhor, o fígado dele é mais oxidativo e menos lipogênio. Esse camundongo parece ótimo. O que acontece agora, se eu faço camundongo nocaute para PPR-Gama, eu tiro totalmente PPR-Gama, ele vai ficar bom? Não, aí já começa a ficar ruim. Então, quando eu tiro tudo, faço camundongo nocaute para PPR-Gama, aí não fica bom, tá? Então, se eu faço deleção total de PPR-Gama no tecido adiposo, eu tenho uma redução da massa de tecido adiposo branco e marrom, lembra, PPR-Gama é importante para você conseguir fazer a diferenciação de adiposo. Então, se eu não tenho PPR-Gama nenhum, aí eu não tenho tecido adiposo. No tecido adiposo marrom, o último par de barras aqui nesses gráficos são camundongo nocaute, então, eu quase não tenho tecido adiposo marrom, eu tenho uma redução de tecido adiposo branco, tá? Eu tenho uma redução do ganho de peso, então, se eu olhar aqui, o camundongo controle é mais pesado do que o camundongo nocaute para PPR-Gama, tá? Isso não quer dizer que ele é necessariamente saudável. Eu tenho um fígado aumentado, tá? Eu tenho um aumento de peso no fígado e eu tenho um aumento da resistência à insulina. Então, se eu faço um teste de tolerância à insulina que injeta insulina no camundongo, eu vejo que o camundongo nocaute para PPR-Gama, a glicemia reduz menos, ou seja, ele está menos sensível à insulina, tá? Por que isso acontece? Quando eu tiro totalmente o tecido adiposo do meu camundongo, tem uma redução na quantidade de tecido adiposo, mesmo não engordando, aquela gordura tem que ir para algum lugar, então, ela acaba indo para o fígado. Essa gordura indo para o fígado vai deixar o fígado resistente à insulina, porque gordura tem que ficar no tecido adiposo, é lá que ela tem que ficar. Quando ele vai para o fígado, eu começo a resistência à insulina, e aí o camundongo fica diabético. E a gente vai ver para vários tecidos que eu tiro PPR-Gama, eu tenho o mesmo efeito. Então, se eu faço um nocaute agora de PPR-Gama exclusivamente de tecido adiposo marrom, eu tenho efeitos parecidos. Então, eu faço um camundongo nocaute especificamente de tecido adiposo marrom, eu tenho uma redução de tecido adiposo perivascular, que está aqui perto do vaso sanguíneo, então, aqui eu tenho um selvagem, tecido adiposo meio branquiçado, perto do vaso sanguíneo. Camundongo nocaute não tem. Eu tenho uma redução também de tecido adiposo marrom interescapular, e também tem uma redução da quantidade de tecido adiposo marrom. O que acontece, então? Eu tenho um aumento de inflamação nesses tecidos, então, se eu faço medidas de citocinas pró-inflamatórias, eu tenho um aumento no que sobrou desse tecido adiposo branco perivascular e do tecido adiposo marrom, que é a barrinha branca aqui, tem um aumento de vários marcadores de inflamação, mas especificamente nesses tecidos, se eu olho no tecido adiposo branco, subcutâneo guanadal, eu não vejo essa diferença, tá? Eu tenho um aumento da placa arteriosclerótica, então, em camundongos, modelo para a doença coronariana, eu vejo que eu tenho um aumento da placa, então, camundongo nocaute tem mais formação de placa nas artérias, no gráfico e na figura, na microscopia, e eu tenho um aumento da inflamação de um modo geral, eu tenho um aumento da pressão de macrófagos nesse tecido adiposo branco perivascular, aqui eu tenho um aumento de macrófagos, especificamente nessa região do tecido, então, eu tenho uma redução do tecido adiposo novamente, mas isso não quer dizer que esses tecidos sejam mais saudáveis, mesmo com menos tecido eu tenho mais inflamação, com mais inflamação provavelmente eu vou ter mais resistência à insulina, e nessa região vascular, eu acabo tendo infiltração de macrófago e um aumento da placa arteriosclerótica. Se eu faço um camundongo nocaute para PPR gama no músculo esquelético, eu tenho vários efeitos também, gerais, no corpo, então, eu vou pegar essa coluna aqui do meio, até que são camundongos 14 meses de idade, comparando, então, o controle com camundongo nocaute, então, eu tenho um aumento, eu vejo um aumento dos níveis plasmáticos de insulina e triglicerídeos, então, eu tenho mais insulina, e eu tenho mais triglicerídeos no plasma, então, isso já indica, se eu tenho mais insulina, isso já indica que o meu camundongo deve estar menos sensível à insulina, e ele está deslipidêmico, com esse monte de triglicerídeos aparecendo no plasma, e eu começo a ter um aumento dos níveis de gordura hepática, então, se eu olhar o triglicerídeo no fígado, eu tenho um aumento, mais ou menos o dobro de quantidade de gordura no fígado, e, de novo, tem um aumento da inflamação crônica, então, de novo, mais inflamação, mais sensilina, insulina aumenta, nessa vida, deslipidemia, fígado gordo, tirando a PPR gama no músculo, que nem é um tecido principal, onde, principalmente, o PPR gama está sendo expresso. Se eu tiro o PPR gama no macrófago, que você pensa em uma célula que não tem muita importância para o metabolismo de lipídio, ainda assim, eu vou ter efeitos graves sobre o metabolismo integrado do camundongo, tá? Então, eu tenho um aumento da massa do camundongo, tá? Então, depois que eu boto uma dieta rica em gordura, o camundongo sem PPR gama no macrófago, eu tenho um aumento do peso corporal, então, ele fica mais gordinho, tá? Isso acontece porque é um aumento de adiposidade, então, ele tem mais gordura no corpo. Esse peso total aqui, desse aumento que ele tem, é basicamente um aumento de gordura. Como ele está mais gordo, eu tenho uma redução de tolerância à glicose e uma redução da sensibilidade à insulina, então, se eu faço um teste de tolerância à glicose, a glicemia do camundongo no caute diminui mais devagar, então, ele é menos tolerante. Se eu faço um teste de tolerância à insulina, injeto insulina no camundongo, a glicemia baixa menos. Ele está mais resistente à insulina. E a insulinemia total do camundongo é mais alta também, então, ele está sempre precisando de mais insulina para manter os níveis de glicose. Eu sim indico que esse camundongo está diabético. E isso acontece em humanos também, tá? Não tem humanos mutantes de laboratório, né? Obviamente, ninguém nunca fez um humano mutante, no princípio. Tirando o chinês que fez CRISPR naquelas crianças lá. Mas não para PPR e gama. Mas a gente vê e encontra mutações que surgiram naturalmente em pacientes humanos, tá? E esses pacientes têm problemas metabólicos, tá? Então, aqui eu tenho três pacientes com mutações de PPR e gama. Eu vejo neles um aumento da pressão arterial, tá? Então, eles têm pressão alta. Caramba, né? 16, 16 por 9, alguma coisa do gênero. Eu tenho hiperglicemia, então, eles estão diabéticos, a glicemia está alta. Hiperinsulinemia. Então, eles estão com insulina super, super alta. Esse cara aqui tem insulina mais de 10 vezes mais alta do que deveria em situações normais. Com isso, né? Se eles estão hiperglicêmicos e hiperinsulinêmicos, é óbvio que eles estão resistentes à insulina. Então, se eu faço uma medida de sensibilidade à insulina, o Roma, esse paciente aqui tem menos de 5% de sensibilidade à insulina. Então, está super resistente. E está deslipidémico. Até o momento, os níveis de plasmáticos de triglicéridos. Eu vejo... A mesma coisa que eu vejo em camundongos, nocautes, eu acabo, particularmente, vendo em humanos com mutações em PPR-Gama. Então, quais são as funções PPR-Gama no tecido adiposo, de modo geral? Então, tem basicamente aqui uma função na diferenciação de adipócitos. Então, PPR-Gama estimula o aparecimento de novos adipócitos. Isso é importante. E também tem... PPR-Gama é muito importante na estocagem de lipídios. Então, vai aumentar a expressão de lipoproteinolipase para a captação de lipídio, aumentar a expressão de proteínios envolvidos na captação, na ligação e na síntese de triglicerídeos e estimular, além disso, a síntese de ácidos quiarásticos a partir de lipose. Aperto de lipídios Aperto de lipídios Aperto de lipídios